Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir, ele será muito útil para você, e o tema de hoje é, a justiça de Deus é inexorável, se alguma coisa que eu te dissera que hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser, e também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim, não, esqueça outras pessoas, tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, é para você aplicar em sua própria vida pessoal, é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma, assim, esta palestra não é para outras pessoas, esta palestra é para você. Como as pessoas viram Jesus perdoando e curando a todos, muitos pensam que qualquer um será perdoado, mesmo que tenha muito pecado, muitos pensam que se pode pecar e fazer coisas erradas à vontade, porque Jesus, que é bom, perdoará a tudo e, enfim, em vista da bondade de Jesus, muitos pensam que podem fazer o que quiserem aqui no mundo, porque, ao final, tudo será perdoado. Entretanto, isto não é verdade e, lendo-se o Novo Testamento da Bíblia Sagrada e vendo-se em detalhes cada coisa que Jesus ensinou, se compreenderá que os injustos que não se arrependerem e não deixarem de pecar, serão lançados no inferno, para o tormento eterno, e os justos que obedecem as leis de Deus e os mandamentos de Jesus terão a vida eterna benéfica no reino dos céus. Talvez, a ideia errônea de que Jesus e Deus perdoam tudo, mesmo que a pessoa não se arrependa, possa vir da interpretação incorreta que muitos podem fazer de um trecho dos Evangelhos onde Jesus ensina Pedro a perdoar o próximo. Para tirar esta dúvida, vamos estudar este trecho que se encontra na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Mateus 18, nos versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete. Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Pedro, talvez indignado por ter perdoado uma mesma pessoa várias vezes, e esta ter voltado a pecar, Pedro pergunta então a Jesus se há um limite de vezes que se deve perdoar alguém, E Jesus lhe responde que não há limite no número de vezes que se deve perdoar ao próximo. Veja novamente, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Mateus 18, nos versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete. Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Como Jesus orienta que se deve perdoar continuamente, muitos pensam, por dedução, que Jesus e Deus perdoam continuamente cada pecado que se faça, e ainda por dedução, baseado nesta premissa errónea, imagina-se que então se pode pecar à vontade, infinitamente, pois tudo seria infinitamente perdoado. Entretanto, a conversa que acabamos de ver entre Pedro e Jesus, apresenta apenas o que Pedro deveria fazer, ou por extensão, como nós, seres humanos, devemos proceder em relação ao erro do próximo, sempre perdoando. Mas note que na conversa entre Pedro e Jesus, Jesus não afirma em nenhum momento que Deus procede assim. E, se você ler toda a Bíblia, você não encontrará algo que diga que Deus perdoará os pecados, se a pessoa não se arrepender e se converter ao bem. Se você ler todo o Novo Testamento da Bíblia Sagrada, você verá que Jesus afirma muitas vezes que os pecadores serão lançados no inferno para o tormento eterno, e que os justos irão para a vida eterna benéfica no reino dos céus. Assim, não há nenhum motivo para se deduzir que Deus perdoaria indefinidamente todo o pecado humano, mas, pelo contrário, sendo Deus justo e perfeito, Deus praticará justiça, de modo que os injustos irão para o tormento eterno no inferno, e os justos irão para a vida eterna benéfica no reino dos céus. Mas, talvez, você se pergunte, por que então Deus não age como Jesus orienta a Pedro, perdoando indefinidamente? Valeria este preceito, afinal, não só para os humanos, mas também para Deus? E a resposta é não, porque nós, seres humanos, estamos numa condição diferente de Deus. Nós, seres humanos, somos pecadores e ainda imperfeitos, enquanto Deus é perfeito e não tem pecados. Assim, o motivo de precisarmos perdoar indefinidamente o nosso próximo é porque precisamos nós mesmos indefinidamente do perdão de Deus. Muitas pessoas consideram a si mesmas, ou até mesmo a outras, muito boas e até sem pecados, o que, entretanto, é um engano absurdo. Todos nós temos muitos erros e pecados, e, se olhássemos com atenção cada coisa que fazemos diariamente, utilizando como parâmetros o caráter, a retidão, a justiça, nossos deveres, e os direitos do próximo, veríamos, então, quantos erros e pecados cometemos diariamente. Quer alguns exemplos? Muitas pessoas fazem cera no serviço e não acham que estão erradas. Mas, quem faz cera no serviço não está roubando o seu patrão, que lhe paga para trabalhar e não para fazer cera? E quantos patrões pagam salários miseráveis para excelentes trabalhadores, quando, na verdade, poderiam pagar muito mais pelos ótimos lucros que têm? Mas, quem poderia pagar bons salários e não o faz por mesquinharia não está sendo avarento? E o que falar da inveja? Quantas pessoas perdem todo o tempo da sua vida vendo a vida das outras e desejando ter, de maneira fácil, o que outras, com seu trabalho honesto, conquistaram com muito esforço e suor? Bem, citei apenas alguns exemplos, mas cada indivíduo tem muito a se corrigir. Assim, vemos que os seres humanos estão muito longe da perfeição de Deus e, por cometerem tantos pecados, precisam continuamente do perdão de Deus e, por isto, precisam perdoar seu próximo, não sete vezes, mas setenta vezes sete, porque só pode obter o perdão de Deus quem também perdoa. Como se peca continuamente, sem cessar, também precisa se perdoar continuamente, sem cessar. Isto é uma questão de pura justiça. Então, perceba que a condição do homem, que é injusto, peca e ainda é imperfeito, é diferente da condição de Deus, que é justo, não peca, não peca e é perfeito. Assim, Deus não tem motivo para perdoar alguém setenta vezes sete, se esse alguém não perdoa seu próximo, nem também se arrepende de coração do mal que fez e não quer deixar de pecar. Desta forma, Deus faz justiça incessantemente, aplicando a pena inexorável que o pecador ocasiona para si mesmo. A justiça de Deus é inexorável, isto é, é rigorosa, severa, implacável, austera, rígida, inevitável, infalível. Deus pode perdoar setenta vezes sete, mas somente se o pecador que pede o perdão também em perdoar setenta vezes sete. Entretanto, se o pecador peca, mas não perdoa quem peca, Deus também não perdoa este pecador que não perdoa. Outro motivo que torna a condição do homem diferente da condição de Deus, é que o homem foi criado por Deus, ou seja, é uma criatura, é o filho, enquanto Deus criou o homem, ou seja, é o criador, é o pai. Assim como o pai de todos, Deus tem responsabilidade total pela sua criação. Deus tem responsabilidade total pela educação de seus filhos, de modo que Deus tem o direito e a obrigação de corrigir seus filhos, aplicando-lhes os corretivos justos e necessários para que se eduquem. Quem quiser obedecer a Deus e aceitar seus corretivos, se corrigirá e, ao final, obterá a perfeição e poderá gozar da felicidade eterna no reino dos céus. Mas, quem não quiser obedecer a Deus, não deixa alternativa para Deus, porque Deus não pode obrigar ninguém a obedecê-lo e seguir as suas leis, de modo que quem se rebelar contra as leis justas, perfeitas e benéficas de Deus, quem não aceitar corretivos de Deus e, assim errando, nunca se arrepender de coração e nunca desejar parar de pecar, este alguém não deixa alternativa a Deus, que, executando justiça, tem de direcionar este pecador irredutível ao tormento eterno no fogo do inferno. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar um recadinho. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da Rádio Mundial, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão, com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje, será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, na continuação dos versículos que vimos agora há pouco, veja o ensinamento de Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus 18, nos versículos 23 a 35. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E, não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia, sem dinheiros. E, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, Paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também, meu Pai Celestial, Se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Nesta história, Jesus nos ensina que Deus Pai perdoará as nossas dívidas, desde que também perdoemos nossos devedores. Todos nós temos muitos erros e pecados. Todas as pessoas têm muitos erros e pecados. E, ainda, trazemos pecados de outras encarnações. E, também, todas as pessoas trazem pecados de outras encarnações. Por isso, quando somos afligidos por alguém, temos de perdoar, pois é provável que estejamos provando a aflição que nós mesmos causamos a outras pessoas, nesta encarnação ou em outras passadas. E, ainda que não fosse um resgate kármico, teríamos igualmente de perdoar, porque temos de praticar a compaixão e a misericórdia que são frutos do amor ao próximo que Jesus nos ordena. Perdoar não significa que você não deva, talvez, se afastar de seu ofensor, pois, muitas vezes, ocorrem situações de perigo, onde se corre até mesmo risco de vida, e se afastar pode ser, em muitos casos, a única solução para se evitar graves problemas ou até mesmo um desfecho trágico. Cada situação exige muita inteligência e habilidade de nossa parte, pois, há casos em que se afastar também traz risco de vida, de modo que precisamos pedir a orientação e intervenção de Deus para a solução. Perdoar significa, assim, de coração não desejar mal para seu ofensor, Perdoar significa desejar de coração que Deus tenha compaixão daquele ofensor. Perdoar significa desejar de coração que Deus ilumine e oriente aquele ofensor. Perdoar significa não guardar mágoa ou rancor e, dentro de si, estar-se limpo a tal ponto que é como se aquele ofensor nunca tivesse lhe feito nada. Tudo o que fazemos terá uma consequência. A justiça de Deus é inexorável, ou seja, é dura, rigorosa, inevitável e infalível. Eu já vi pessoas dizendo que não acreditam num Deus que castigam, acreditando em Deus, acreditando, então, que Deus a tudo perdoa sem se opor a nada. Quanto a isto, eu peço que se faça a seguinte reflexão. Imagine que alguém cause um grande mal a outra pessoa. Deus deveria ignorar o mal causado à vítima, perdoar o mal que o ofensor causou e deixá-lo seguir adiante, causando mal a todos que encontre pela frente. Se Deus não fizer nenhum tipo de justiça e todos forem liberados para fazer o que quiserem e bem entenderem, o caos se instalará e rapidamente chegará ao fim de tudo. Ora, Deus aplica os seus castigos a quem, por justiça, precisa recebê-los. Deus não aplica castigos a quem não os merece. Assim, quem pensa que Deus não castiga está muito enganado, porque Deus castiga de forma justa a quem merece e não aplica nenhum tipo de castigo a quem é bom, pois os bons não recebem castigos de Deus, mas coisas boas, presentes, bênçãos. E, ainda, Deus não tem prazer em aplicar castigos, mas Ele somente o faz por amor, buscando que o pecador se arrependa do que fez, não volte mais a pecar e se converta ao bem para que sua alma possa ser salva. Note também que não devemos nunca fazer justiça por nós mesmos, pois a justiça a quem faz é só Deus, devendo nós, seus filhos, termos compaixão, perdoarmos, termos misericórdia e amarmos ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. Lembre-se do que Jesus disse a aquele que tentou defendê-lo quando lhe iam levar, conforme consta, no Evangelho de Mateus 26, versículos 51 e 52. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, serindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então, Jesus disse-lhe, Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então, Jesus disse-lhe, Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Deus é justo e sua justiça é inexorável. Não faça nada de errado para que a justiça de Deus não caia sobre você. Seja uma pessoa correta, seja uma pessoa reta, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa de caráter. Estude e tenhas um trabalho honesto. E leia o Novo Testamento da Bíblia Sagrada, onde estão os ensinamentos de Jesus. E então, guarde os ensinamentos de Jesus. Guarde os ensinamentos de Jesus para que a tua alma possa ser salva. Para que a tua alma possa ser salva. e tu possas gozares da felicidade eterna no reino de Deus. Estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7 aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br Lembre-se que eu tenho o meu canal do Youtube, Nilson Brenna. Este vídeo que você está ouvindo hoje, dentro de alguns dias, estará lá em meu canal do Youtube, Nilson Brenna. Este meu canal do Youtube, Nilson Brenna, tem uma coleção de vídeos, dos meus vídeos, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. É uma joia preciosa, de valor inestimável, que está ao seu acesso grátis. 24 horas por dia. Veja no seu celular, no seu tablet, no seu computador, ou na sua televisão, com acesso ao Youtube. Todos os meus vídeos, aqui da Rádio Mundial, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Meu canal do Youtube, chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado. Vou encerrar o programa, vou encerrar o programa, te deixando, três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, preste atenção, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Você acabou de ouvir pela Rádio Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Jesus Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. A doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas um real, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brenna. Banco do Brasil, agência 8525-1, conta-corrente 2514-3. Repetindo, Banco do Brasil, agência 8525-1, conta-corrente 2514-3. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou, se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail para nilson.a.brenna.gmail.com informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o endereço onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão à palestra, e quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo o seu e-mail. Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon e outras por um preço muito pequeno. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome Nilson Antônio Brenna e você encontrará meus e-books por um preço excelente. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na 5ª edição, Revista e Ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante, para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, estou presente nas redes sociais como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim, Nilson Antônio Brenna. Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo você pode curti-lo. E se desejar você pode compartilhar este vídeo através do Google+, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts. Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem. Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Mais uma vez meu muito obrigado. tchau, tchau.